Vai! Não me dava como ele já! Vai! Não me dava como ele já! É tudo como o meu de mim a filha ao redor! Vai! Vai! Não me dava como ele já! Não me dava como ele já! Vai! A gente já me rodei aqui agora! Só me dava no topar quero não sair! Com o lado esquerdo de sobra não vai? Pra fora agora! Pra fora! Pra fora! Vamos! Vai! Ó aqui vai estar na underprien, já vai, para colorir a mulher Os jogadores O que é ser ? E aí, ó, quebram, 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 quebr Eu? Vou chamar a lindade da João poderosa aqui. E vou dar a cara! E vou bater a gente! Vão bater! Quem vai bater a gente? Foi! Viu! Fiquei a lindade da João, né? A palha de feira! As mulheres de Deus chamou! E vou dar a sorte agora! Vias, ele é o chão de Deus! Tira da força! Correta a honra! Deixa sair lá! Vai lá! Saia! Saia! É igual a equipe! Che! 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 Saia! A liberdade é igual a Lígia. Bom, sim, agora, já, agora, já, agora, já, agora, já, agora!